Fernando, presidente, por esse tempo todo que o senhor participou, o senhor poderia declinar para o nosso telespectador, porque a gente tem tempo, então dá para falar um bastante, teve uma coisa que lhe chateou mais para as pessoas se afastarem dessa administração, uma decepção para trocar inclusive de partido, é uma coisa que lhe fez mal? Olha, eu, sabe que dentro de um grupo de pessoas a gente não agrada todo mundo e muitas vezes mas eu, a minha maior frustração, eu acho que faltou um pouquinho de respeito, né? Isso é importante, né? E depois, eu acho que o reconhecimento pelo trabalho, né? Então eu não sou mais e não sou menos do que ninguém, mas eu acho que tu tem que ver assim, todos de uma forma igual, né? Tem que ser cobrado sim como secretário, tem que ser cobrado como político, isso aí eu não... As críticas, é necessário... Jesus Cristo foi crucificado? Esse período que eu fui secretário, eu acho que as críticas é importante, porque tu começa a se acomodar e o pessoal cutuca e tu... Faz crescer. Faz crescer. Então eu vejo assim com naturalidade e faz parte da democracia. Então eu acho que teve o pessoal daqui um pouco, eu não vou falar novos, mas eu acho que eu devia ter um respeito maior pela minha pessoa, pelo meu trabalho, né? E também pelo político que eu sou aqui na cidade, né? Não é de hoje, né? Eu não sou maior do que ninguém e também não sou menor, eu sou um cidadão igual que nem todos. Mas você buscou um partido para ter uma independência política de decisão, inclusive. É, eu fui um dos fundadores e idealizadores do PSB aqui em Faruquilha, né? Em 2007, né? Então, em conjunto com outros colegas. E o partido teve um crescimento muito grande, né? Então nós elegemos o vice-prefeito por duas oportunidades. Agora nessa última elegemos três vereadores. É bastante? Então o partido teve um crescimento. Claro que existe a divergência dentro do partido. E eu teve as minhas com os colegas. E aí surge a política muito dinâmica. Já vinha um convite, eu tinha um relacionamento muito forte com o nosso deputado federal, aí o presidente do PL, o Giovanni Scherini, ainda no PDT, né? Então ele me convidou várias vezes. Já se conheceu de outros carnavais? Sim. Votei nele, ajudei a fazer campanha. E aí várias vezes ele tinha me convidado, né? Mas aí foi... Teve o namoro e depois... Deu o casamento. Saiu o casamento. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.